Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Dom, você está aqui comigo Sim, Peter E também o Tobias Oi, Tobias Turma, acabou de chegar aqui pra gente o e-mail do PKXD E eu estou muito ansioso pra saber o que é que eles vão contar E você, amigo Dom, Sam? Eu também, Peter, até porque eu acho que tem segunda parte da atualização Eu espero que sim Então vamos nessa PKXD, novidades da Gossip Girl? Novidades a caminho Olá, Peter Toys Nossa, ainda estou chocada com o vídeo que o Admin postou Você já assistiu? Alguns mistérios que ficaram em aberto no ano passado foram revelados Por exemplo, quem estava tentando invadir era Glitch e Flicker e agora os dois estão no nosso universo Já sabemos também como eles conseguiram encontrar o universo do PKXD E agora vivem escondidos por aqui Quais serão os próximos passos deles? Quais são as suas teorias sobre isso? Bom, que a gente viu que eram eles mesmo que estavam tentando destruir todo o universo E correr atrás da Zayla A Zayla se sacrificou para salvar os bebês Admin e Linda, né? Isso que a gente já sabe também, né? Bom, vamos continuar então E quem aí reparou na nova armadura que o Admin estava usando? Eu achei linda demais Quais serão os poderes dela? Opa, quais serão os poderes dela? Ela tem que vir forte essa armadura Acabou de dizer que pode ser mais do que um, né? Tã-tã-tã Bom, depois a gente pensa e cria uma teoria sobre isso, né? Avião do Admin e Pets vão chegar na loja O que você achou do novo avião do Admin? Se você gostou, pode comemorar Vai ser possível ter o seu próprio avião e voar por aí com seus amigos E os Pets que conhecemos na semana passada também vão chegar na loja em breve Qual o seu favorito? Bom, por enquanto, aquele Pegasus, né? Aquele cavalo voador do Admin E o seu amido da onça? Até eu acho que eu gostei do gato do Linda É, tá legal demais também, né? É Deixa eu continuar aqui O que vem por aí? Fiquei sabendo que três garotas bem e as meninas superpoderosas Será? Já termina de ler, Pepe As meninas superpoderosas O que vem por aí? Fiquei sabendo que três garotas bem estilosas foram vistas pela cidade Principalmente perto da escola Elas usavam roupas jamais vistas no universo com cores bem legais Vou tentar descobrir quem elas são E você tem algum palpite? Ah, e não é só isso Vem aí um novo jogo Dos Grandes Mais informações em breve Oi, misericórdia! Pepe Dos Grandes dentro... Ah! O que, Peter? Amigo da onça O que é? O novo jogo dos Grandes Tem duas interpretações Ah, já entendi, Peter O PKXD pra mais velhos É, dos Grandes Entendi Dos Grandes, entendeu? Entendi, Peter Tem duas interpretações Vem um novo jogo dos Grandes Um novo jogo grande Eu acho que é essa aí que você falou Ou vem um novo jogo dos Grandes Que é para os Grandes Eu acho que é isso aí que você falou, Peter Tá Mas eles não colocaram umas fotinhos pra nós Não colocaram PKXD, olha Deu mancada dessa vez, viu? Porque sem fotinho Como que a gente vai divulgar? Como que a gente vai divulgar? Ó, peraí Vamos na teoria Vou fazer o seguinte Oi? A gente fala quem são as três garotas No vídeo do canal Peter Games Vamos, 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 Peter Beleza, então Vamos, vamos, Peter Porque as crianças não precisam ter imagem Elas acreditam em mim Porque eu nunca mento Não, não Quase nunca, né? Quase nunca Vamos fazer o seguinte A gente encerra esse vídeo por aqui E vocês vão correndo lá pro canal Peter Games Que a gente vai falar duas teorias Sobre quem são essas três novas garotas Que vão chegar Porque eu tenho já duas aqui na minha cabeça Tá, amigo? Tá, Peter Então a gente vai contar lá no canal Peter Games Então deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da Ansa Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau